PÃO DE BATATA 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 fazer isso silenciosamente né pirulirulí mata 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 oi moço errou oi ta porra mas não acerto uma o cara desvia de tantas pedras é o new negro bom motorista que sou, chego lá rápido eita porra não eixe na verdade se tivesse um tentáculo aqui ao invés desse bambu seria um hentai acho que não terminou meu trabalho que susto velho passa esse bicho correndo porra mano mas só tem bicho filha da puta nessa floresta ta que pariu orra velho vai dar dano na sua mãe dai debaixo ta me ouvindo aquela cadela carai cadeado bom e desse vamo com o doutor vamo com o doutor cadê o doutor amor amor por favor não desliga o telefone eu sou sua mulher e você é o meu homem então amor por favor não desliga não desliga o telefone eu sou sua mulher e você é o meu homem não desligado é com isso não desliga o arco lembra quando tocava isso em tudo que é lugar mais porque eu acho essas músicas toda Que arma da hora Vamos lá aqui Atropela, atropela Eita porra, era um tubarão Não atropela não, passa reto Eita preula O que que tá acontecendo Senhor Jesus Isso, anda na terra agora Vai filho Não vai então Dessa vez eu vou conseguir pegar escondido Dessa vez vai Tá duvidando Seguinte Eu vou imitar o zero aqui Só pra ganhar like, entendeu Deixa um like aí agora, porque eu vou conseguir Fazer essa porra escondida sem ninguém me ver Eita porra Não mata a mulher não, Lazaren Ei mano, não tem um munição nessa porra Ei carai Eita porra Eita merda Toma Vai, vai Agacha Vai, agacha Recupera a vida Ei Marra eu Ixi Tem uns caras bolados aqui, rapaz Porra Porra mano, ninguém viu nada Ei carai Fudeu, 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 fudeu Ah, toma Toma, tira Tira o Lazarento Vadia Não, não mata Matar a mulher é sacanagem Ei, mas tá vindo de tudo que é lado Eita porra Ô mano, essa porra gira 360 Porra, assim é foda, né Nossa, porra é essa Parece mijo Vocês vão ficar aí tomando mijo mesmo? Toma mijo não, velho Porra Que nojo É, tá Tá buzinando aqui na frente Buzinando Deve ser Deve ser Sei lá Deve ser o Paul Walker Fui à praia com o Aninha Pra aprender a nadar 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 Fui na praia com o Aninha Ah, não Vai tomar no cu Mas tem nego em tudo que é lugar Ô Vaz Vai se fuder Vai se tomar no meio do Anos Esse Vaz é um arrombado Tem nego de barco nessa porra Sobe aí Eita porra É isso Recarrega mesmo agora É isso Ah, puta Que pariu Lazare Ih, tô vivo ainda Eita porra Eu sou bom em jogo de tiro, hein, gente Porra Gente É o seguinte Entendeu Caso vocês tenham gostado desse vídeo Deixe aí seu joinha Seu favorito Entendeu Caso você queira mais vídeos desse tipo É Caso você queira mais vídeos desse tipo Caso você queira mais vídeos desse tipo Você Clica aí embaixo Pra se inscrever Aí embaixo Ali Entendeu Você clica lá Puf Se inscreve Pra receber mais vídeos aí eventualmente Toda semana Mais ou menos É Vai ser da hora Vai ser louco Vai ser louco Vai Você vai curtir Eu tô ligado que você vai É Tem aqui um Um Uma birosquinha aqui, ó Birosquinha aqui Abre birosca Birosca não abre, velho Então Caso você tenha assistido esse vídeo até aqui Comenta Comenta Um plástico da bateria da câmera É isso Que você tem que comentar E bom É isso aí Espero mesmo que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau